E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, trazendo um cenário maravilhoso, cercado por uma natureza exuberante. Hoje, estamos falando do Recanto Bajur, um local situado a 99 quilômetros da capital São Paulo e a 8 quilômetros do município de Igaratá, um local de fácil acesso, tanto para quem vem pelas rodovias Presidente Dutra e Dom Pedro I, como também pelas rodovias Tamoio, Carvalho Pinto e Fernão Dias. Você também tem um fácil acesso pelo município de Santa Isabel, um local onde a agitação do mundo desaparece e você se sente em total sintonia com a beleza e a tranquilidade da natureza. Aqui, a natureza é a verdadeira protagonista. Você que está procurando um local para passar um tempo precioso com sua família e seus amigos, aqui é o local perfeito. Aqui, certamente, você irá passar momentos inesquecíveis. Chegando em Igaratá, é só pegar a estrada Rio do Peixe. Em 15 minutinhos, 8,6 quilômetros, você já vai estar chegando aqui no Recanto Bajur. A localização para chegar certinho aqui no Recanto Bajur vai estar fixada na descrição desse vídeo. Este é o Recanto Bajur, um local que oferece hospedagem para até 10 pessoas. Tem acomodações espaçosas para toda a família, quartos confortáveis e equipados com colchão, cama de casal, sofá e rede. E por falar em rede, o local conta com rede Wi-Fi. Conta também com a cozinha totalmente equipada, com fogão a gás, pratos, copos, panelas, palheres, geladeira e frio. Possui piscina privativa, área de churrasco com fogão a lenha e área de fogueira. Ah, o estacionamento está incluso na estadia. E não se esquecendo, é permitido a entrada de animais. O local fica bem perto da marina da represa de Jaguari. O local onde se pratica vários esportes aquáticos, como o Ecburgo. Na marina, você poderá alugar jet-ski, barco e fazer passeios inesquecíveis. Ah, é recomendado acessar o website da marina para maiores informações. Certamente você vai amar o Recanto Bajur, sendo um local de muita tranquilidade. Sem contar com a vista espetacular que você vai ter da represa de Jaguari quando acessar o Mirante. Sem contar que o município de Igaratá possui diversos rotativos, como a represa de Jaguari, cachoeiras, pesqueiros, como também a prática de esportes tradicionais e radicais, como rapel, tirolesa, pesca, motocross, passeio de jipe ou a cavalo, arborismo, snowbirds, ciclismo. E muito mais a ser explorado. Não perca a oportunidade de criar lembranças com sua família. Venha fazer parte de centenas de pessoas que experimentaram momentos especiais em meio à natureza. Para reservar o seu final de semana em família e amigos, entre em contato, aponhe o celular para o QR Code que está na tela e obtenha mais informações. Os anfitriões Rogério e Maria estão à disposição e vão oferecer todas as informações de suportes necessárias e, assim, garantir que você e sua família e seus amigos tenham estadia maravilhosa e inesquecível. E olha só a imagem espetacular da represa de Jaguari. O local fica bem pertinho do Recanto Bajur. Possui 22 km de extensão e 56 km² de área. Mais uma vez, aqui o convite para vir conhecer o Recanto Bajur e todas as belezas que o local oferece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos. Comentem. Compartilhem. Deixe aquele like. Ative o sininho para receber as notificações. E, dessa forma, o YouTube entender que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante. E, assim, fortalecer o canal. E até o próximo voo. Valeu! E, assim, fortalecer o canal.